Olá, tudo bem? Graças e paz a todos os irmãos e irmãs. Gostaria de te desejar que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Eu sou o Bispo Flávio e hoje nós vamos estar fazendo esta poderosa oração do Salmo 91. Um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada, que tem o poder de trazer a proteção de Deus para a sua vida e para a sua família, como também atrair as bênçãos da parte de Deus. É um dos grandes segredos de Deus, que hoje estaremos ministrando sobre a sua vida, através desta poderosa oração do Salmo 91, para manifestar as bênçãos de Deus e também quebrar as amarras e as maldições sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, como também atrair as bênçãos, como também atrair a proteção do Senhor, nosso Deus sobre você. Deus estará entrando com sua providência através deste vídeo na sua vida. Sabe que Deus te ama e eu gostaria de agora estar te pedindo para deixar o seu pedido de oração aqui nos nossos comentários. Coloque o nome da sua família, dos seus amigos, aqui no nosso comentário deste vídeo em especial, porque eu vou estar apresentando o nome deles, todos em oração diante de Deus. Amém? Também eu gostaria de pedir para você que venha compartilhar este vídeo com seus amigos e seus familiares, que ele também venha receber e que Deus venha quebrar todas as amarras e as maldições sobre a vida deles, de cada um em nome de Jesus, como também derramar suas bênçãos em nome do Senhor, nosso Deus. E eu gostaria de estar te pedindo para que você possa deixar o seu like, pois nos ajuda no encaixamento deste vídeo aqui no YouTube. E se você crê, deixe inscrito aqui. Também eu creio e eu tomo posse. Amém? E se você não for inscrito no nosso canal, eu gostaria de te pedir que se inscreva e aperte o botão de notificação e coloque todos, para que você possa ser notificado pelo YouTube no próximo vídeo de oração, quando subirmos aqui no nosso canal. Vamos estar iniciando esta poderosa oração do Salmo 91. Amém? Prepare o seu coração, porque depois desta poderosa oração do Salmo 91, você verá o agir de Deus na sua vida. E eu tenho uma direção da parte de Deus para estar te passando para você. Você poderá estar ouvindo esta oração repetidamente, durante toda esta semana. Vai ser muito bom para você, se durante estes sete dias você conseguir ver esta oração do Salmo 91, pois o número 7 simboliza o número da perfeição de Deus. E eu vou orar. Agora gostaria que você orasse agora comigo, nesta poderosa oração do Salmo 91, das bênçãos e da vitória da parte de Deus, e das quebras, das amarras e das maldições, para a proteção da sua vida e também da sua família. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que provém, o Jeová Shalom, o Deus de paz, o Jeová Elohim, o Deus que está no controle de tudo, o Jeová Shabaote, o Senhor dos Exércitos, meu Deus, debaixo desta poderosa oração do Salmo 91, eu venho te pedir neste exato momento, que o Senhor venha quebrar todas as maldições da vida desta pessoa, todas as maldições da vida espiritual, todas as maldições da vida familiar, todas as maldições da vida financeira, todas as maldições da área da saúde, que o Senhor venha quebrar, e venha cair por terra neste exato momento, através desta poderosa oração, Deus Todo-Poderoso, eu te peço, envia o anjo forte, envia o anjo poderoso para a guerra, envia o anjo com a espada desembanhada, em direção à casa desta pessoa, para que o Senhor, meu Deus, venha quebrar todas as ações do inimigo, toda a ação maligna, que estiver sobre a casa desta pessoa, toda a ação do inimigo, em forma de brigas, em formas de brigas no casamento, em forma de esfriamento no relacionamento, em formas de discussões, em formas de divisão, quebra todas as obras da maldição, toda a obra de tribulações, todas as obras do vício, toca agora, Senhor, com o Teu poder, na casa desta pessoa, agora, te peço, que venha estar sendo coberta, pelo Teu sangue, que venha estar sendo coberta, pelo Seu poder, derrama a Deus uma unção de proteção, porque a Tua Palavra nos diz, no Salmo 91, que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, Senhor, meu Deus, todas as maldições que tiver ao redor deste lar, que, neste exato momento, através desta poderosa oração, venha ser quebradas, venha cair por terra, que todas as obras erguidas contra esta vida, que está debaixo desta oração do Salmo 91, e eu declaro que sejam quebradas, em nome do Senhor Jesus, que toda a obra escrita, enterradas, lançada ao vento, proferida pela boca de alguém, que quer ver o mal, quer ver essa pessoa, meu Pai, destruída, arrebentada, arruinada, neste exato momento, sejam quebradas, toda a palavra de peso, toda a declaração negativa, nós repreendemos, em nome de Jesus, e eu declaro, que caia por terra, Senhor, meu Deus, todas as enfermidades, que atingiram esta vida, através de espíritos malignos, de algum espírito de enfermidade, como a tua palavra diz, que através das setas malignas, como se fala no Salmo 91, das setas de doenças, agora pelo teu poder, da oração do Salmo 91, também te peço, e eu declaro, que caia por terra, em nome de Jesus, toda a enfermidade, deste corpo, que venha a desaparecer, e são quebradas agora, pelo teu poder, todas as doenças, agora pelo teu poder, através do Salmo 91, e em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, que começa a cair por terra, e eu declaro, que bata e retirada, eu declaro, que debaixo desta oração, sejam quebradas, as amarras, e as maldições, e todo o mal, e que venham, as tuas bênçãos, sobre esta vida, sobre esta casa, e sobre esta família, que todas as enfermidades, através deste vídeo, começam a sumir, começam a desaparecer, Pai Todo-Poderoso, através do Salmo 91, que diz, que o Senhor, nos livrará, do laço, então meu Deus, eu te peço agora, livre esta pessoa, de todo o laço, de toda a armadilha, do inimigo, Senhor meu Deus, livre esta casa, livre esta família, desta pessoa, livre do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento, do fraudulento, do salteador, livre esta pessoa, meu Pai, da bala perdida, livre, meu Pai, esta pessoa, do acidente, guarda a entrada, guarda também, Senhor, a sair de casa, coloca, e de ordem, teus anjos acampados, a volta desta pessoa, na saída, e na chegada, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o que habita, no esconderijo do Altíssimo, e descansa, a sombra do Onipotente, diz o Senhor, é o meu refúgio, é o meu baluagem, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará, do laço do passareiro, e da peste perniciosa, ele cobrir-te-á com as tuas penas, e debaixo das tuas asas, estarás seguro, a sua verdade, será o escudo e o broquel, não temeremos o espoto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que propaga na escredão, nem a mortandade caçola a meio-dia, mil cairão ao teu lado, dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos, contemplarás, e verás, a recompensa dos ímpios, pois disseste do Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo, é a sua habitação, nem o mal te acontecerá, nem praga alguma, chegará a tua tenda, porque ele dará a ordem, teus anjos, a teu respeito, para te guardar, em todos os teus caminhos, para que não tropeze, com teu pé, em alguma pedra, pisará além, um áspede, calcarás o pé, do filho do leão, e da serpente, porque então, encarecidamente me amou, também lhe evaluei, poluei no alto retiro, pois conheceu o meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, lhe evaluei, e o glorificarei, dali-ei a abundância de dia, lhe mostrarei, a minha salvação, e eu declaro, Senhor, que esta pessoa, não vai tropeçar, eu declaro, que esta pessoa, não vai cair, eu declaro, que as bênçãos, do Deus Todo-Poderoso, estará sobre esta vida, erga a sua mão direita, por favor, e eu declaro, você vai repetir, comigo, através destas palavras, ou então, através da sua mente, repita comigo, e ore assim comigo, o que habita, no esconderijo do Altíssimo, e descansa, a sombra do Onipotente, diz o Senhor, é o meu refúgio, é o meu baluache, Deus meu, em quem eu confio, pois ele, me livrará, do laço do passareiro, e da peste penenciosa, e cobrir-te-á, com tuas penas, e debaixo das tuas asas, estarás seguro, a sua verdade, será um escudo, e um broquel, não temeremos, espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga, na escuridão, nem a mortandade, caçola meu dia, caia mil a teu lado, e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás, e verás o castigo dos ímpios, tu falarás, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo, a tua morada, nem o mal te sucederá, praga nenhuma, chegará a tua tenda, porque os teus anjos, dará ordem ao teu respeito, para que te guardem, todos os teus caminhos, e eles te sustentarão, as tuas mãos, para que não tropece, com teu pé, em alguma pedra, pisará ali um áspide, ao pé do filho do leão, e da serpente, porque então, encarecidamente me amou, também lhe valoei, poloei no alto retiro, pois conheceu meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, me valoei, e o glorificarei, dali-ei a produtos de dia, e lhe mostrarei, a minha salvação, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livramos do mal, pois teu reino, é o poder, a glória, a honra, para todos sempre, e você diga, amém, e você diga, graças, a Deus, eu quero crer, meu querido, minha querida, meu ouvinte, que você toma posse, desta oração, da quebra, das amarras, das maldições, da cura, do livramento, das bênçãos, da parte do Senhor, da proteção de Deus, eu tenho certeza, que você toma posse, desta poderosa oração, Deus a embradava, a derramar, a sua bênção, através da poderosa oração, do Salmo 91, amém, e eu volto a repetir, se você conseguir, se você puder, ouvir, e assistir, esta oração, do Salmo 91, durante sete dias, pois o número sete, é o número da perfeição de Deus, se você puder, neste canal, assistir, e ouvir, você vai procurar, por esta oração, ou por uma outra oração, do Salmo 91, e estará ouvindo, pelos próximos sete dias, vai ser muito bom, para você, depois, você vai estar, contando aqui, no comentário, o seu testemunho, eu sei que, serão muitos, amém, gostaria que, você compartilhasse, esta oração, para amigos, e seus familiares, também, gostaria de pedir, deixe o seu like, deixe o seu pedido, de leção, no nosso comentário, e se não, for inscrito, se inscreva, que Deus, possa te abençoar, aterramando, as proteções, as bênçãos, e os grandes livramentos, da parte do Senhor, e que você, seja alvo do milagre, da parte de Deus, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, Shalom! Tchau! 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 Tchau!